Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografias Vem que apareces inteira Porém lá não estavas nua E sim cobertas de nuvem Terra Terra Por mais distante Como era te namorante Quem jamais Te esqueceria Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina Como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a paraíba Terra 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 Por mais distante O errante navegante Quem jamais Quem jamais Te esqueceria Eu estou apaixonado Por uma menina Por uma menina Signo de elemento Terra Do mar se diz Terra na vista Terra para o pé Firmeza Terra para a mão Carícia Outros astros Que mais lição Terra 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 Por mais distante O errante Navegante Quem jamais Te esqueceria Eu sou um leão De fogo Sem ti Me consumiria A mim mesmo Eternamente E de nada Valeria Acontecer De eu ser gente E gente É outra alegria Diferente Diferente Das estrelas Terra 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 Por mais distante O errante Navegante Quem jamais Te esqueceria Eu sou um leão De onde Nem tempo Nem espaço Que a força Mande coragem Pra gente Te dar carinho Durante Toda a viagem Que realizas No nada Através do qual Carregas O nome Na tua carne Terra 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 Por mais distante O errante Navegante Quem jamais Te esqueceria Terra 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 Por mais distante O errante Navegante Que quem jamais Te esqueceria Te esqueceria Uma vez mais Terra 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 Do mais distante O errante O errante Navegante Que quem jamais Te esqueceria Te esqueceria Nas sacadas Dos sobrados Da velha São Salvador Há lembranças Há lembranças De dozelas Do tempo Do momento Tudo 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 Na Bahia Faz a gente Revolver A Bahia Tem um jeito Terra 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 Obrigado.